Durante a tarde, a primeira testemunha de acusação movida foi o delegado responsável pela investigação da morte de Valério Luiz, Eliton Carlos de Miranda. Ele trabalhava na Delegacia de Homicídios na época e relembrou o processo de elucidação do crime. Foi feita essa denúncia anônima, mencionando-se a relação do Marcos Vinícius no crime e houve investigação demonstrando a relação dele com o policial na Silva e também com o mano, e aí foi repetida a visão dele. A defesa de Maurício Sampaio gerou um momento de tensão durante os questionamentos sobre a investigação do delegado. Isso aqui é o tribunal, aqui que é o jurado, aqui que é a deficiência do tribunal. O júri popular teve início na manhã desta segunda-feira, quase 10 anos após o crime. O julgamento já tinha sido adiado por outras três vezes por manobras da defesa dos réus, segundo a família da vítima. Que nós possamos finalmente dar um desfecho para essa história, que é algo que nós devemos à memória do meu pai, à memória do meu avô e à sociedade goiana como um todo também. Valério Luiz Filho, que é advogado, atua no júri como assistente de defesa, frente a frente com os réus. Maurício Sampaio é acusado de ser o mandante do assassinato. O urbano de Carvalho Malta é acusado de contratar o policial militar Ademar Figueiredo para cometer o homicídio contra o radialista. Ademar Figueiredo, apontado como o autor dos disparos. Djalma Gomes da Silva teria ajudado no planejamento do assassinato. Marcos Vinícius, que também é acusado de planejar a morte, participa de forma virtual por estar em outro país. Ambos aguardam o julgamento em liberdade. O inquérito possui mais de 500 páginas e nele a polícia concluiu em fevereiro de 2013 que cinco pessoas participaram do crime. O Ministério Público denunciou Maurício Sampaio como o mandante do assassinato devido a comentários feitos por Valério Luiz contra a diretoria do Atlético Goianiense. O Marcos Vinícius dá dois depoimentos totalmente conflitantes. Em um ele diz, eu matei. No outro ele diz, quem matou foi outra pessoa. E chega em juízo, ele nega esta prova. Ele diz que foi torturado pela polícia para poder fazer isto. Como que podiam pronunciar Maurício com esta prova? Então, quando você me faz a pergunta se ele tem chance de ser condenado aqui, eu não acredito. E é preciso que isso tenha um fim, seja ele qual for. Então, da nossa parte, nunca houve nenhuma dificuldade para que a realização desse júri acontecesse, e muito menos hoje. Sete jurados participam do julgamento. Trinta testemunhas devem ser ouvidas, sendo cinco de cada réu e cinco do Ministério Público. A previsão é que os trabalhos durem até quarta-feira. É o juiz quem define os horários de intervalo e do encerramento em cada dia. Meu pai continuará presente na memória de todos nós, mas pelo menos com uma sensação já da justiça feita de paz. Para a gente poder pensar nele mais com carinho e com saudade. E poder também ter honrado o nome dele, de certa forma, porque o que fizeram com ele ali em 5 de julho de 2012 foi algo que é como se dissessem para nós e para todos que a vida dele não tinha valor, que o trabalho dele não tinha valor, e a justiça é a única forma de provar que eles estavam errados.